No terceiro dia houve um casamento em Canadá, Galiléia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais, Façam tudo o que ele mandar. Evangelho de João, no capítulo de número 2, eu li do 1 até o 5. Amado, eu vejo aqui Jesus com sua mãe, Maria, e também com os seus discípulos numa festa de casamento. E agora eu olho para a festa e vejo uma festa completamente comprometida, porque tinha acabado o principal elemento da festa, que era o vinho. Jesus ainda não havia realizado nenhum milagre. E Maria, nesse momento, ela olha para o seu filho, sabia quem ele era, sabia que ele estava no mundo para abençoar, para trazer vida plena e para fazer milagres. E aí ela diz essa palavra e eu quero me ater a ela no dia de hoje. Façam tudo o que ele mandar. Isso é uma ordem. Eu fico imaginando, e é importante a gente imaginar quando a gente medita na palavra de Deus, toda a situação. Eu guardo muito, quando estudei teologia, na nossa faculdade do Ministério de Novas de Paz, tinha um professor que ele sempre dizia, entra na história, entra na história. E isso é importante, a gente entrar na história. Quando a gente entra na história, a gente começa até a ver os personagens sentir a angústia, ou a alegria, né? De acordo com o contexto da história. Mas entra na história comigo. E começa a imaginar agora uma festa de casamento, você está naquela festa. Os empregados agora agoniados, porque acabou o vinho. Eu me lembro da minha mãe, irmã Sandra Tércio. Ela, quando fazia as festinhas da gente, ela sempre sonhava que os convidados estavam chegando e o bolo estava dentro do forno ainda. Veja, veja que agonia. Quem organiza a festa sabe como é. Eu não gosto de organizar a festa por causa disso. A gente fica nervoso, a gente quer servir bem, a gente fica preocupado se tem comida, se estão servindo a comida direitinho, se as pessoas estão comendo bem, se a comida está quentinha, se o refrigerante está gelado. Ao mesmo tempo, a gente quer estar junto dos convidados, quer dar atenção, tem que tirar foto. Ao mesmo tempo, a gente também quer se divertir. Na maioria das vezes, quem organiza a festa não consegue se divertir. Festa é bom, a gente comemora, se alegra, mas quem organiza, meu irmão, é muito estresse. Você sabe disso. Você que é mãe, quer organizar aquela festinha do seu filho, quanto maior a festa, mais agonia, né? A mãe sempre sonhava que os convidados estavam chegando na casa e o bolo estava no forno, que era ela que fazia o bolo naquela época. Hoje em dia, a gente tem mais facilidade para encomendar o bolo, mas naquela época não tinha essa facilidade. Se tinha, era caríssimo. Então, quem fazia o bolo era a mãe. E ela disse que até um dia desse, ela ainda sonhava com isso. Veja o nível de preocupação de uma pessoa que organiza a festa. Aí imagina agora os empregados daquela festa de casamento, agoniados porque o vinho tinha se acabado. E eu imagino agora a mãe de Jesus Maria olhando para aquilo tudo, vendo a aflição daquele povo. Faltava o vinho. Faltava o vinho. Ela olha lá na cozinha e vê os empregados comentando, e agora? E agora? Acabou a bebida. Imagine hoje você servindo uma festa e não tem Coca-Cola e acabou o suco no meio da festa. E agora? O que vamos servir? Vamos servir água para os convidados? Aí, Jesus também naquela festa, porque quando Jesus está na festa, tudo muda. mas vamos para os bastidores, lá na cozinha, todo mundo agora nervoso, os empregados dizendo o que vamos fazer, estão cobrando ali bebida e não tem, e Maria observando tudo. E aí Maria, direcionada por Deus, ela olha para Jesus, chama os empregados da festa e diz mais ou menos assim, vocês estão vendo ali aquele rapaz? Aquele que está lá, com aquela roupa, desse jeito, isso e aquilo. Aí os empregados dizem, sim, mulher, estamos vendo o que tem ele. Aí ela diz assim, façam tudo o que ele disser. Aleluia. Façam tudo o que ele disser. aqui era uma festa de casamento. E eu quero chegar nessa manhã com uma palavra profética para a tua vida. O Senhor me inspira, como inspirou a Maria nesse dia, nessa festa, a dizer a você, hoje, nessa manhã de segunda-feira, faça tudo o que ele disser. Meu irmão, quando a gente faz o que Deus diz, quando a gente vive nessa palavra, quando a gente caminha nessa palavra, os milagres acontecem. Eita, quem sabe o teu milagre ainda não chegou. O teu milagre ainda não aconteceu porque você se nega a fazer o que Deus tem te direcionado a fazer. Você finge que não está ouvindo a voz do Santo Espírito de Deus. Você prefere seguir os seus próprios desejos perversos. perversos. Você prefere ser direcionado pelo seu entendimento puro engano. A Bíblia me diz que o coração do homem é perverso e é enganoso. Talvez o teu milagre ainda não tenha chegado porque você se nega a ouvir o direcionamento de Maria. O direcionamento desta palavra. mas se você seguir o que Deus diz se você fizer o que Ele disser pode crer minha irmã pode crer meu irmão que Ele transforma água em vinho. Ele é Deus de coisas novas e é vinho de qualidade você crer não é vinho de terceira é vinho de primeira é vinho de qualidade é coisa boa. Vamos seguir aqui nessa nessa história. quando Maria direciona e diz olha aos empregados olha aquele rapaz lá ele vai dar uns direcionamentos a vocês e vocês vão seguir o que Ele diz aleluia aí os empregados agora dizem ok a gente não tem mais solução mesmo o que a gente vai fazer? acabou o vinho da festa eita coisa boa é quando acabam se os recursos meu irmão Deus permite muitas vezes o recurso se acabar como assim Clarissa? você olha ao seu redor e diz não tem mais nada a fazer eu tenho que fazer o que Deus me orienta a fazer quem sabe acabaram-se os recursos financeiros o médico disse que já não tem mais o que ser feito só paliativos o seu advogado também disse eu acho que não tem mais jeito agora não estou me esforçando fazendo de tudo você gasta tanto dinheiro com força quando acabam seus recursos e Deus permite que os recursos se acabem para que você possa depender dele aleluia os empregados agora olham para Jesus e dizem assim eu não tenho mais alternativa vamos embora vamos fazer o que ele diz ai Jesus agora responde vão encher as talhas de água naquele tempo não tinha torneira não era só ir ali abrir a torneira e encher as talhas de água não as pessoas buscavam água no poço e geralmente os poços não ficavam pertinho não ficavam numa longa distância de 500 metros 700 metros 1 quilômetro e ali foram os empregados agora encher as talhas aleluia aleluia ai Jesus agora diz tirem a água leve ao chefe dos serventes ai os empregados seguindo perceba que cada direcionamento é seguido aqui ao pé da letra tudo o que Jesus diz é seguido eu imagino que ninguém estava entendendo era nada aleluia como assim água a gente vai servir água meu irmão tem hora que você não vai entender o que Jesus está mandando você fazer simplesmente faça tem hora que você vai olhar assim e vai dizer como assim eu vou ter que fazer isso escuta o que eu estou te dizendo nessa manhã Deus está dizendo a você você não precisa compreender apenas obedeça o Senhor não tem que dar explicações a você a gente é muito acostumado a ter explicações para tudo a querer explicações acerca de tudo para fazer alguma coisa a gente quer saber tudo tintim por tintim Deus não é obrigado e ele prova a tua fé nesses detalhes talvez hoje você não entenda um dia você vai entender mas talvez hoje você não entenda talvez hoje você não entenda porque você perdeu porque você ganhou porque você teve porque você não teve porque dói porque machuca porque esse furacão porque essa tempestade você não está entendendo é nada a palavra de Deus está me dizendo aqui hoje faça tudo que ele disser você entender mesmo só vai caminhando meu irmão vai caminhando caminhando e seguindo o direcionamento dessa palavra aleluia se alimenta dela faz o que ela manda faze tudo que ele disser aleluia aleluia água como assim mesmo sem entender eu tenho que me dispor a fazer o que Jesus diz Maria Maria está falando aqui faça tudo que ele disser essa palavra está falando para você nessa manhã você quer um milagre na sua vida faça tudo que ele disser eita esse é o segredo no caminho para o milagre faça tudo que ele disser faça tudo que ele disser fazer o que Jesus diz implica amado amada do senhor exige de nós abrirmos mão daquilo que a gente quer e daquilo que a gente pensa e daquilo que a gente planejou para agir por fé nós já vamos orar segura aqui só mais um pouquinho essa palavra a palavra de Deus nos diz lá em Hebreus no capítulo 11 versículo de número 6 ora sem fé é impossível agradar-lhe porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam só quem tem fé pode agradar a Deus a palavra de Deus me fala que Noé pela fé divinamente avisado das coisas que ainda não se viam temeu e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé 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 você continuar caminhando sem saber para onde vai confiando que aquele caminho está sendo direcionado pelo Senhor você está entendendo você lembra de Noé quando ele começou a construir aquela arca eu tenho certeza que muitas respostas ele precisava muitas mas nem sempre suas perguntas serão respondidas algumas vezes você terá algumas dúvidas isso é absolutamente normal e aí que chega o momento da fé é você confiar de olhos fechados no Senhor é você acreditar que o teu Deus ele está agindo por você quando você não está entendendo é nada é você dizer a Deus Deus eu não estou compreendendo mas eu estou apenas confiando eu não estou dizendo a você que não dói eu não estou dizendo a você que não machuca eu não estou dizendo a você que você não vai ter que caminhar por um caminho espinhoso mas vai através da fé aleluia pela fé pela fé pela fé fazer tudo o que ele disser quando nós fazemos o que Jesus nos diz nós experimentamos o melhor de Deus nós contemplamos a sua glória lá em João no capítulo 2 e o versículo 5 agora onde eu li essa palavra nos conta o decorrer da história seis potes de pedra em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros Jesus manda encher os potes manda levar o encarregado da festa e veja o encarregado da festa agora era aquele que era o responsável por servir ele prova aquela água que agora já não era mais água era vinho e ele agora chama o noivo e ele diz a senhora todos servem primeiro o melhor vinho era o costume quando as pessoas chegavam dava o melhor daqui a pouco ia dando o vinho que tinha menos qualidade mas nessa festa aqui depois que os convidados já tinham bebido bastante agora era servido o melhor ele diz pro noivo você guardou o melhor vinho até agora aleluia esse sinal milagroso encanado a galiléia foi o primeiro que Jesus realizou revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele glória a Deus glória a Deus glória a Deus faça tudo que ele disser amada eu quero finalizar essa essa mensagem nessa história belíssima de milagre e se você guardar isso que eu vou dizer agora eu vou resumir tudo que eu falei pra você se você guardar isso aqui dessa mensagem você já guardou tudo no caminho do milagre faça o que o senhor disser no caminho do milagre faça o que o senhor disser imagine se nada do que o senhor orientasse a fazer aqui fosse feito imagine se os empregados rejeitassem as orientações de Jesus imagine se os empregados dissessem assim eu não vou servir água imagine se eles questionassem a Jesus e ficassem lá e batessem o pé e dissessem não imagina se eles dissessem eu não vou ficar aqui eu vou sair dessa festa porque eu vou acabar apanhando aqui se disser para os convidados que não tem não tem bebida eles simplesmente obedeceram fizeram detalhe por detalhe deram cada passo de acordo com o que Jesus direcionou você tem ouvido a rádio novas de paz você conhece essa palavra você sabe que muitas vezes essa palavra te direciona a fazer algo bem diferente daquilo que você quer fazer essa palavra ela vem ela te confronta e as vezes você diz Deus é difícil vamos lá um exemplo o perdão é tão difícil perdoar é tão difícil abraçar quem me machuca é tão difícil amar aquela pessoa que eu sei que vai sair da minha presença e vai falar de mim logo ali na esquina mas essa palavra ela chega para você e ela te confronta e ela entra como espada afiada na tua alma e você é quem diz eu vou escolher fazer o que ele disser não é tua mãe nem teu pai que vai te obrigar não é teu marido nem tua esposa que vai te obrigar a fazer e muito menos Jesus ele dá ordem agora quem escolhe fazer o que ele diz é você você tem um livre arbítrio a ti foi dado o livre arbítrio é a tua teu poder de decisão de escolher mas a bíblia me revela aqui de uma maneira extraordinária que para acontecer milagre eu preciso fazer o que ele diz ainda que eu não entenda ainda que eu não veja lá na frente obviamente porque eu não sei do futuro mas eu só preciso confiar que o meu futuro será de paz que o meu futuro será de vitória que o meu futuro será de bênção porque eu confio no Deus que já escreveu o meu futuro aleluia eu sou que eu ajude